Música Qual é a sua ligação aqui com a Avenida Beira Mar? Ah, essa ligação com a Avenida Beira Mar é desde a minha infância, né cara? Eu passei uma maior parte da minha infância aqui na Beira Mar, principalmente ali onde a refesa, onde funcionava a refesa, parava, a avenida não continuava. Então a gente descia para empinar papagaio, para pescar, para melancia, que ali sempre tinha melancia, ainda não existia essa ponte. A gente fazia a travessia daqui para o São Francisco, era de barquinho, pô. Não tinha ponte? Era barquinho, então a gente nadava, atravessava nadando, era final de semana, era diversão daqui. Agora ela nunca perdeu esses aspectos originais dela, por exemplo, os lampiões, esse próprio coreto aqui dela de proteção de ter os bancos hoje. Ela preserva muito o aspecto original. O que o senhor lembra que tinha na avenida que hoje não tem mais, por exemplo? Não, na avenida em si, ela preservou sempre esses candelabros que tem aí, né? Os bancos, esse formato de banco. Mas antigamente era bem diferente, cara. Esse moreto, esse muro, ele não era assim. Ele era mais alto. Eu acho que com o passar do tempo, eles levantaram por causa da avenida, entendeu? Por causa da avenida. Agora, já tinha calçamento aqui do lado e a gente se divertia aqui. E tinha um canteiro no meio, né? Mais no meio. Era um canteiro que dividia entre as duas avenidas. Hoje não tem mais por causa do carro, mas melhorou bastante o fluxo de veículos, né? Então, quem mora aqui no centro, quem mora aqui nessa área, é muito privilegiado. E essa vista que nós temos aqui é vista única. Lugar nenhum não tem. Essas casas que nós temos aqui, próximo à beira-mar, é maravilhoso, cara. Então, é fantástico você morar aqui e lembrar do passado, na época de bonde. Eu cheguei a pegar bonde aqui na Deodoro, aqui na João Lisboa, passava o bonde que a gente descia pela rua de Santana. Tinha bonde que passava por aqui também? Tinha bonde que passava aqui embaixo. Não, e na beira-mar também, aqui não passava? Bonde, aqui eu não me lembro de bonde, mas aqui em cima, aqui na Praça do Correio, era um ponto onde a gente pegava bonde. Andava a rua do passeio toda, a rua de Santana. Era maravilhoso. Aqui onde nós estamos nesse momento era onde ficava a antiga rampa do palácio. Por aqui, exatamente na Bahia onde nós estamos, atracavam as embarcações, que ali em meados do final do século XIX para início do século XX, as embarcações atracavam aqui, descarregavam seus produtos e seguiam aqui pelo Palácio dos Leões e adjacências, pela área do Centro Histórico também, na Praia Grande. Aqui não existia essa área da Avenida Beira-Mar, que depois foi inclusive sendo construída e utilizada. A rampa do palácio passou a ser pouco utilizada e deu espaço. Abriu essa nova artéria urbana aqui na cidade de São Luís, que foi justamente a Avenida Beira-Mar. A rampa do palácio é muito famosa, uma estrutura muito antiga e histórica, exatamente da nossa bela São Luís. Bem, aqui onde nós estamos é justamente a rampa do palácio, então as embarcações atracavam aqui e os antigos escravos, os comerciantes, desciam com os produtos e por aqui subiam e seguiam até a área do Centro Histórico e adjacências, por onde exatamente iriam comercializar seus produtos, enfim, revender essas mercadorias e por aqui dizem que também passavam muitos escravos, na época ainda da escravidão. E a rampa do palácio fica exatamente muito próxima, onde vocês estão vendo agora passando veículos, da Avenida Beira-Mar, que depois no século XX foi sendo feita e meio que tornou exatamente essa rampa do palácio inutilizada. Ela passou a exatamente ser coberta pela maré e a Avenida Beira-Mar, que é onde nós estamos agora, passou a ser construída e tornou-se, claro, uma importante via urbana daqui de São Luís. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto